E aí galera, beleza? Diagola na área trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre a carteira Marblex Que vai estar lançando aí no dia de amanhã Inclusive, mano, já vai vir com airdrop Que carteira é essa, Diagola? É a carteira usada pelo jogo, né? Pelo jogo A3 Steel Alive, que a gente vai tá jogando A gente já tá jogando ele E a gente vai poder fazer as trocas do minério de Inetrium Pelo Inetrium E dentro da Marblex a gente vai poder fazer trades Assim como a gente faz com a Oemix Wallet, beleza? Então a gente tem algumas informações pra vocês Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a vocês pra deixar aquele like Se puder, pra fortalecer o canal Não custa nada, deixa aquele likezão Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade Se for caixar, Rei dos Cões Melhor opção, o link na descrição Comprar gift card, o que você quiser Tem lá, mano Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês CoinEx tá lançando uma pesquisa Respondeu a pesquisa aqui rapidinho Mano, respondeu a pesquisa Você já vai estar Concorrendo a ganhar Um dinheirinho ali É claro que eu vou mandar essa pesquisa aqui Pra toda a minha família Pra todos os meus amigos Porque, mano Não custa nada É bem rápido Você respondeu a pesquisa Você já tá concorrendo, beleza? Então, link da CoinEx também tá na descrição Link da pesquisa também está na descrição Rapaziada Agora, sem mais delongas Vamos direto pro vídeo, tá? Primeira coisa que eu queria falar pra vocês É o seguinte A gente já tá aqui no Facebook A gente tem o Twitter da Marblex E aqui, já fala aqui que tá Falta um dia para o dia D Do mesmo jeito que aconteceu No lançamento do jogo, né? Eles usam esse contador aqui Para o start, né? Dia 8 do 3 vai lançar A carteira deles Se você entrar no site Você vai ver que não tem Muita informação ainda Porque a carteira ainda não foi lançada Logicamente Mas aqui já mostra pra gente Que vão chegar mais dois novos jogos Em breve E é claro que eu vou trazer pra vocês Esses tokens desses jogos Vão estar dentro da carteira da Marblex Então vale a pena você ficar ligado É uma empresa enorme É uma empresa gigante E você tem que ficar atento A qualquer novidade relacionada A Marblex Se você quer ganhar dinheiro Se você quer investir em NFT Se você quer fazer trades Mano, essa aqui agora É uma boa opção Vale lembrar, né? Que muita gente ganhou muito dinheiro Com o MIFOR, né? Com a OEMIX Logo no começo do jogo, né? Quem fez trade lá dentro Ganhou mais dinheiro Do que quem comprou ali E farmou minério Então eu não tô falando que é pra você fazer trade, tá? Não é uma dica de investimento Todo youtuber fala isso É chatão Mas tem que falar Porque alguma pessoa desatenta Pode achar que isso aqui É um conselho pra você fazer algo Ir lá gastar E acabar perdendo dinheiro no trade A gente sabe que o trade não é 100% seguro, né? Tem os riscos dos trades Então isso aqui não é uma dica de investimento A gente tem que falar pra vocês que não é Porque assim você fica mais ligado E mais atento a você tá fazendo Os investimentos com a sua grana aí Por sua conta em risco Ó, tem mais um joguinho aqui no canto Ó, Monster Arena Muito interessante Tem mais três novos jogos Pra chegar aí Pela carteira Marblex E a carteira Marblex Ela vai chegar aí Com um airdrop Logo de cara Então fica ligado aqui no canal Assim que eu lançar o airdrop Eu vou estar trazendo pra vocês Todas as novidades aqui, beleza? Isso é algo muito interessante Que você deve ficar ligado aí E eu vou falar pra vocês uma dica, tá? Uma dica muito importante, gente Olha só Por que que o toque da Marblex aí O toque do Inetri Tende a valorizar? Não estou falando que vai valorizar Não sou nenhum expert nisso Mas vamos lá, rapaziada Primeira coisa No MIFOR Logo no começo Tu pegava a level 40 E já começava a minerar Beleza? Então vamos lá No MIFOR Você no começo fazia 3, 4 contas Minerava, minerava, minerava Sugava a moeda, tá? E já botava dentro do jogo, mano Você botava ali dentro do jogo ali E já começava a fazer o seu trade Começava a vender Então botava dentro da lá da OMX E tinha muita gente Tinha muitos bots Desde o início do jogo, tá? Vamos lá Diferente do A3 Steel Alive Eu vou dar uma Só uma Entrar aqui um pouco Pra mostrar pra vocês Então vamos lá, rapaziada Primeira coisa Que eu tenho pra mostrar pra vocês É o seguinte O jogo em si, tá? Ele vai te deixar no level 160 Pra dar uma equilibrada Com os outros servidores e tal Então ele tá te dando um bustzinho aí Pro level 160 Diego, olha lá Mas no level 160 Eu já consigo Farmar O minério de Inetrium? Não, cara No level 160 Você não consegue farmar ainda O minério de Inetrium Então você vai precisar evoluir Até o 190 E tem muita gente travada aí Ah, eu tô travado no 168 Travado no 170 Mano É MMO Como diz o Salles Eu e o Salles A gente conversa muito A galera tá achando Que isso aqui é o que? Bombe, mano Tá achando que é jogo de clique? MMO demanda tempo Se o jogo não te botasse no 160 Você ia demorar muito mais tempo Pra evoluir Eu comprei o pack de 190 E eu tô correndo atrás Eu tô no 196 já O XP nem mexe Por quê? Porque eu tô evoluindo agora O meu personagem Eu tô correndo atrás De receber poder Pro meu personagem Pra passar do próximo boss Que vai vir aí Que eu sei que eu vou ficar travado já Eu já sei que eu vou ficar travado no boss Então Eu tô correndo atrás Pra evoluir meu personagem Evoluir meus equipamentos Aqui, ó Conjunto Tier 4 Já tô indo pra tentar botar o brinco Ou colar Tier 3 Pra depois passar pro Tier 4 também Eu tô vendo muitas pessoas Querendo, tipo Em 3, 4 dias Já está lá no nível 200 Que é o nível máximo do jogo Farmando minério de neto E lá sem parar E não é assim MMO é desse jeito aqui, gente É assim que MMO Demanda tempo Demanda esforço Demanda você entrar numa guilda, tá? Você não tem dinheiro Vai demorar Se você tem dinheiro Aqui você vai demorar um pouco também Porque o dinheiro aqui Ele só vai te facilitar Se você não jogar, mano Você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Você pode ter o dinheiro que for aqui Que você não vai chegar no nível 200 Sem estar jogando, beleza? Você precisa jogar, tá? Você precisa jogar Você precisa clicar nas missões Você precisa fazer tudo bonitinho Igual eu tô fazendo aqui Pra vocês poderem ver Que vocês vão ter que estar avançando Dentro do jogo, tá? Com as dicas que eu passei pra vocês Vocês já devem ter conseguido aí Pegar os espiritualistas lendários Aí três espiritualistas lendários Pelo menos, beleza? Galera, você tem que ficar ligado aqui no canal Ativar o sininho Pra você não perder nenhuma novidade A Marblex vai lançar amanhã O token Será que vai chegar amanhã? Será que a partir de amanhã A gente já vai poder converter O Inetrium E Inetrium Pra poder estar sacando Fazendo trade Seja lá o que for Ou então comprar a moeda Dentro da carteira A gente não sabe ainda Mas é claro que eu vou ficar ligado aqui Pra trazer Todas as informações Pra vocês Relacionadas A Marblex E relacionadas Ao A3 Steel Alive Beleza? Se você gostou Desse vídeo É um vídeo curto Vídeo rápido De informação O link da Marblex Vai estar na descrição Tá? O link da pesquisa Vai estar na descrição Pra você também Então vale a pena Você ficar ligado aí No jogo Pra você ter Todas as novidades Nas suas mãos Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu É nóis E fui!